Mil reais por tonelada. Esse é o preço cobrado em média no frete de mercadorias que chegam ao Piauí, vindas de regiões mais afastadas, como sul e sudeste. Um valor preocupante para as empresas que necessitam do transporte de cargas. Diversos fatores provocam esse alto custo, como o baixo índice de exportação do Estado, os pedágios e até a lei de número 13.103, regulamentada em março deste ano, que diminui a jornada de trabalho dos carreteiros para oito horas. É o que explica o presidente do Sindicato, Sindicato dos Transportes de Cargas e Logística do Piauí. O carreteiro que tirava três dias, quatro dias, cinco dias de São Paulo para cá, para ele fazer isso, ele tem que vir no mínimo com dois caminhões, com dois motoristas. E isso vai encarecer o quê? 100% do carreteiro. Hoje o carreteiro representa mais de 50% do frete cobrado ao consumidor final. Outro fator que encarece o valor do frete é o roubo de cargas no Brasil. De acordo com a Associação Nacional de Cargas e Logística, só no ano passado foram registrados 17.500 casos. A região sudeste responde por maior parte das ocorrências. Por causa disso, as empresas que trabalham com o transporte de cargas precisam gastar mais com o seguro de mercadorias, um serviço considerado de alto custo. Obitou também o investimento em segurança. Inventou o investimento em segurança, que representa também nas empresas, hoje impactando sobre o frete, em torno de 20% a 25%. E se encarece o frete também. De acordo com a Associação Industrial do Piauí, o Estado exporta principalmente produtos como mel, cera de carnaúba, soja, couro e algodão. Para o diretor da associação, o Piauí tem muitos fatores favoráveis para o surgimento de novas indústrias, o que poderia aumentar as exportações e diminuir o valor do frete. Porém, necessita de mais investimentos para que isso aconteça. Só há uma solução que todo mundo sabe que está aí à nossa vista. O Piauí precisa aumentar a produção local. Nós precisamos aumentar as indústrias, a geração de produtos finais, sejam eles agrícolas, sejam industriais, para a venda para fora. Então, nós precisamos implementar mais indústrias no Estado do Piauí.